Olá, salve, salve! Semana começando e a Estação Cultura está entrando no ar com muita arte e informação no seu final de tarde, início de noite, chegando até tua TV, computador ou dispositivo móvel através do sinal digital da TV do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site o tve.com.br No programa de hoje eu converso sobre o projeto Zona Criativa Unijui Também vamos saber sobre as últimas novidades do Festival Santa Cruz de Cinema que vai acontecer entre os dias 23 e 27 de outubro E a música desta segunda-feira fica por conta do Arturo de Faria que está lançando uma biografia musical de Lupe Cílio Rodrigues Iniciamos o Estação Cultura desta segunda-feira falando com Maurício Schneider, que é o gestor de mídias do Zona Criativa Unijui Esse projeto da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul A Unijui tem como objetivo inspirar e fomentar a criatividade, a inovação e o empreendedorismo na cidade de Juiz e região com a realização de oficinas práticas e gratuitas Maurício, seja bem-vindo ao Estação Cultura mesmo, que é a distância Tudo bem? Conta para nós um pouquinho mais de como nasce esse projeto e como ele vai trabalhar essa ideia de empreendedorismo e o que mais ele está trabalhando aí na região, tudo bem? Tudo bem, Domício Um salve para todos os telespectadores do Estação Cultura Estou aqui para falar um pouco sobre Zona Criativa Unijui que é um projeto que busca trazer para a região noroeste do Estado e muitas oficinas sobre inovação, criatividade, empreendedorismo A gente traz 15 oficinas, todas gratuitas tanto no modo presencial, no espaço Mais Inovação Unijui na Unijui, como também online, de forma online São oficinas diversas sobre gamificação, realidade aumentada universos virtuais, drone, metodologias criativas, jogos, robótica enfim, uma variedade de conteúdos, todos gratuitos administrados por pessoas que são tanto referências na região noroeste do Estado como também no país Pois é, justamente a ideia de trazer pessoas que são referências nessas áreas que são tanto empreendedores quanto artistas também que estão ministrando essas oficinas para esse pessoal, vem a partir de... com qual propósito? Fomentar uma indústria mais criativa aí na região? Como é que funciona isso? O nosso propósito é tanto fortalecer a gente sabe que existem várias pessoas empreendedoras, inovadoras na região então o nosso propósito é fortalecer e criar também uma rede a gente também vai fazer um mapeamento de pessoas, de criativos, de empreendedores de pessoas que estão interessadas em inovar na região noroeste que já estão inovando também, para que elas se conectem e elaborem projetos juntos e também para que pessoas que façam as oficinas conheçam essa rede e sejam conectadas e sejam propositoras de projetos inovadores para a nossa região é um projeto que surge dentro do espaço Mais Inovação Injuí que é um espaço que fica ali em Juí, que pertence ao Injuí que é um espaço justamente voltado para o fomento da criatividade, da inovação na região é um espaço muito interessante, com vários laboratórios recebe diariamente estudantes, pessoas de todas as idades para conhecer sobre robótica, universos virtuais, chat GTT tudo isso que está revolucionando de uma certa forma o mercado atualmente Bom, e aí um detalhe interessante que tu falaste, todas as idades então o público para o qual é direcionado as oficinas em termos de idade em termos de atuação, ele é amplo, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso Sim, super amplo, a gente está direcionando muito para a escola para o segundo turno da escola, os adolescentes tanto como para pessoas que já tem a idade adulta, já tem o seu negócio ou estão querendo empreender e não sabem por onde começar tanto como pessoas que já finalizaram uma jornada da sua vida profissional e são dispostas a começar outra então é um público muito amplo, as oficinas são muito acessíveis é um conteúdo introdutório e para desenvolvimento dessas ideias como colocar no papel e desenhar e visualizar suas ideias e colocá-las em prática As oficinas não presenciais, as oficinas online elas estão abertas para o pessoal que está nos assistindo em qualquer lugar do Rio Grande do Sul? Como é que funciona? Qualquer lugar do Rio Grande do Sul A gente tem muito da nossa programação online que vai acontecer através do Espaço Mais Inovação eles vão estar projetando essa oficina de lá para todo o estado e para quem tiver interesse em participar e tem muitas oficinas eu sugiro que as pessoas acessem tanto as nossas redes sociais que é a Rupa Underline Zona Criativa lá elas encontram a programação completa que tem saído diariamente cards de cada oficina conteúdos relacionados a cada oficina e também vídeos que elas podem conhecer um pouco de cada oficineiro além disso tem o nosso site que é unijui.edu.br barra zona criativa que as pessoas podem entrar e já conhecer e já fazer sua inscrição no ato são 15 oficinas gratuitas com profissionais renomados nas áreas de inovação e tecnologia que estão procedentos para conhecer novas pessoas e novas ideias e desenvolver a inovação na nossa região Excelente, pessoal acho que nesse momento que o mundo tem essa possibilidade de conexão como a gente está fazendo aqui tipo vocês aí em Juiz e nós aqui em Porto Alegre nos conectando o pessoal também poder no Rio Grande do Sul poder todos se conectar e quem está na região poder estar presencialmente fazendo essa rede funcionar então zona criativa Unijui como o Maurício falou todos esses endereços já apareceram na tela mas repetindo www.projetos.unijui.edu.br barra zona criativa Maurício, obrigado pela presença parabéns pelo projeto pela iniciativa e a gente volta a conversar em outro momento um grande abraço e até a próxima Muito obrigado, Donício só lembrando assim uma informação super importante que esse projeto só é possível graças ao FAC Territórios Criativos da SEDAC e agradecer esse incentivo que o governo estadual está colocando no desenvolvimento de projetos inovadores criativos culturais para a região Então, sempre importante a gente falar das políticas públicas que a gente pressiona tanto na sociedade civil porque as políticas públicas existem quando elas existem a gente tem que mencionar que elas existem sempre é interessante falar sobre isso Obrigado, Maurício até a próxima Até a próxima Um abraço Bom, agora a Estação Cultura segue com a primeira participação musical aqui no programa do Arthur de Farias acompanhado pela Miriam e ele que acabou o Arthur que acabou de lançar um livro sobre o Lupicínio Rodrigues mas sobre isso a gente conversa logo depois no segundo bloco porque a gente ouve música agora Oh Deus se tens poderes sobre a terra deves dar fim a essa guerra e aos desgostos que ela traz Derrame a harmonia sobre os lares ponha tudo em seus lugares com o bálsamo da paz Deves encher de flores os caminhos mas canto aos passarinhos a vida maior prazer E assim a humanidade seria mais forte o mundo teria outra sorte Outra vontade de viver Não vá bom Deus julgar que a terra a guerra que estou falando é onde estão se encontrando tanques, fuzis e canhões Prefiro minha grande luta em que a humanidade em busca da felicidade combate pior que leões Aonde a dona de emergência com o seu archote espalha os raios da morte a destruir os casais E eu combatente atingido soco a um país vencido que não se organiza mais muito bem daqui a pouco tem mais Arthur de Faria interpretando Lupicínio Rodrigues agora nós vamos saber das últimas novidades da sexta edição do Festival Santa Cruz de Cinema que acontece entre os dias 23 e 27 de outubro para isso estamos aqui com a gente de cultura do Sesc Santa Cruz Alisiane Santos de Vargas Camargo Alisiane seja bem-vindo mais uma vez aqui no Estação Cultura a gente ainda está no período de inscrições última semana de inscrições vale o pessoal que ainda não se inscreveu ficar atento e correr para isso porque já tivemos um grande número de inscrições tudo bem? Seja bem-vindo tudo bem olá obrigada pela oportunidade de falar do sexto Festival Santa Cruz de Cinema estamos no período então de finalização das inscrições as inscrições estão abertas até o dia 6 termina na semana que vem já tivemos um grande número de inscritos estamos bem felizes com o resultado não só dessa edição mas também das outras edições do festival é um festival que está cada vez mais sendo reconhecido dentro do cenário audiovisual e a gente está muito feliz com isso é um festival para produção de curtas metragens que é uma produção que tem crescido e o festival tem tomado uma relevância também justamente se ajeitando dentro dessa produção até aqui já estão com mais ou menos quanto um número de inscrições tu disseste com mais ou menos as inscrições já estão abertas mas já chegamos mais ou menos aos últimos números foram de quantos Luizia? Bom, nós já estamos com quase 550 inscritos é um festival de curtas metragens com produção de filmes até 25 minutos e nós temos dentro da Mostra Competitiva Nacional a Regional também que é os filmes do Rio Grande do Sul e também a Mostra Olhares daqui que são filmes de produções de audiovisual da própria cidade de Santa Cruz do Sul então nós já temos vários estados inscritos de bastante relevância ali de Rio de Janeiro São Paulo Pernambuco Minas Gerais enfim nós já estamos com 25 estados que estão participando que se inscreveram para participar do festival e mais o Distrito Federal então dentro desses análises aí da última semana Então é um festival que tem conseguido mobilizar tem conseguido chamar a atenção do Brasil todo e principalmente da região que também isso acaba fomentando o próprio festival está ali na região que está na própria cidade de Santa Cruz a própria produção da cidade Sim, exato nós temos um curso de audiovisual na Universidade de Santa Cruz do Sul a Unisc que também é parceiro no festival então tem várias produções na cidade várias a própria Pé de Coelho Filmes que é também uma das realizadoras em parceria com o Sesc é da cidade então tem várias produções dela no cenário nacional então além disso também é importante ressaltar que foi feita uma análise e o nosso festival é o festival com o maior público presente nas exibições da mostra competitiva dos debates das oficinas do Brasil então é um festival que está cada vez crescendo mais e sendo a ideia a cidade comprou muito cada vez mais comprando essa ideia de ter um festival ali também exato a gente quer transformar Santa Cruz igual a gente sempre diz entre os bastidores na cidade de cinema uma cidade de cinema então a própria cidade abraça o festival as escolas participam da mostra competitiva não só as escolas de Santa Cruz mas também de toda a região o próprio público já fica perguntando também a gente recebe cineastas não só sendo realizadores dos filmes mas também para prestigiar para acompanhar para participar do festival é um festival diferenciado também porque eu faço parte da comissão organizadora e eu posso dizer que a gente sempre se preocupa muito com quem está vindo de fora para que essa pessoa seja bem cuidada que essa pessoa se sinta bem na cidade então tem todo um roteiro turístico que a gente apresenta a cidade para esses participantes para os realizadores também a gente frisa muito a nossa cultura que é a colonização alemã a produção de cerveja então eles as cervejarias também são parceiras do festival então é uma programação não só da mostra competitiva mas uma programação que a gente realmente se preocupa para que quem venha queira voltar e é isso que está acontecendo as produções que se inscreveram para as primeiras edições sempre fazem de tudo para voltar para as próximas então é um festival muito bacana sendo que a premiação também é uma premiação voltada à produção para que os vencedores também recebam os prêmios para que eles continuem produzindo sim, exatamente até esse ano nós fechamos uma baita parceria com a produtora Filmes do Bem que é uma produtora de São Paulo que ela vai disponibilizar 25 mil reais em aluguel de equipamentos para produções desses filmes não só 25 mil reais para o melhor filme e 25 mil reais para a produção para a categoria melhor fotografia então direção de fotografia então isso também valoriza muita produção o intercâmbio e também a difusão do cinema audiovisual com essa baita parceria com a produtora que ao final serão 50 mil reais em equipamentos que vai direto para a produção dos filmes bom, então para quem ainda não inscreveu tem a oportunidade de fazer essas inscrições até o dia 6 e a partir do dia 23 até o dia 27 de outubro o pessoal já vai se organizando o festival acontecendo lá em Santa Cruz mais informações www.festival.santacruz.com.br o festival é uma parceria do Sesc da Unisc e da Pé de Coelho filmes e acontece e tem como esse ano como homenageado o Tiago Lacerda então o pessoal se organiza para poder conferir Liziane, obrigado pela tua presença e satisfação tê-la aqui e espero vocês mais lá perto da edição do festival para a gente poder conversar nós que agradecemos e também gostaria de ressaltar os nossos patrocinadores a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul a Corsã e também a JTI que sempre foi uma baita apoiadora do nosso festival através da Lei de Incentivo Rouanet que esse ano o festival foi contemplado também Bom, a gente falando de políticas públicas de parcerias para que as produções cultrais existam então a gente tem que ressaltar também sempre quando elas estão em presentes Bom, a gente faz agora um pequeno intervalo e já volta rapidinho com a música do Arthur de Faria e também para falar sobre o lançamento da biografia do Lupicínio Rodrigues é rapidinho e a gente já está voltando maior prazer e assim a humanidade seria mais forte meu nome é Alcides mas todos me chamam quindim de mulher não sei o que tenho que moça e velha loira, morena e mulata me quer De paixão por mim não sei de onde venho mas sei que eu não vou pra onde querem que eu vá se é pro inferno que estão me mandando não posso ter muitas mulheres por lá que estão me mandando O caso é tão sério, até meus amigos me abandonaram Pois suas mulheres em mim se amarraram Talvez seja a culpa do charme que eu tenho Não sei de onde venho, mas sei que eu não vou pra onde querem que eu vá Se é pro inferno que estão me mandando Não posso ter muitas mulheres por lá E a atração musical da Estação Cultura de hoje é o músico e jornalista Arturo de Faria Acompanhado pela Miriam Farias E ele lançou nesse final de semana, no Piscine, uma biografia musical É o seu terceiro livro, o livro da série sobre a música de Porto Alegre Neste volume ele se debruça sobre a trajetória de Lupicine Rodrigues Um dos maiores compositores da música popular brasileira Arthur e Miriam, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Muito obrigado Dá pra cravar o maior compositor gaúcho de todos os tempos? Dá, tranquilo, fácil Pelo menos de canção, sem dúvida Porque tem o Radamés em Atali, que é uma briga feia Mas o Radamés não era um cancionista Mas o compositor de canções dá pra cravar fácil E pra minha sorte, era o único dos grandes compositores da música brasileira Que era na primeira metade do século XX Que ainda não tinha uma grande biografia No sentido de tamanho mesmo Tem aquele Almanac do Lupicine, maravilhoso, que o Marcelo Campos fez Mas uma biografia não tinha Então eu dei sorte de conseguir ser o primeiro a fazer Bom, e essa pesquisa, como a gente falou Tem o terceiro volume que tu lança De uma série ousada, que tu segue mantendo esse grande projeto Então as coisas estão muito interligadas A gente quis falar de um livro sem falar dos outros todos É, exatamente, porque faz 30 anos que eu pesquiso isso Eu não sei exatamente, me perguntam quanto tempo tu levou pra escrever Cara, levei a minha vida inteira Mas assim, pra finalizar o livro Esse livro acabou sendo a minha tese de doutorado em literatura brasileira Orientado pelo Fischer, pelo Luiz Augusto Fischer Então a redação final foi de dois anos Mas quando eu peguei pra essa redação final Ele já tinha 100 páginas Pra transformar nas quase 400 que tem E é um trabalho da vida toda Tem o Porto Alegre, uma biografia musical, volume 1 Tem o Elis, uma biografia musical O Lupicínio, uma biografia musical Ano que vem deve sair o Porto Alegre, uma biografia musical, volume 2 Depois tem uma biografia só do Radamés Depois vai ter um volume só sobre o rock em Porto Alegre Um volume só sobre a música regionalista em Porto Alegre E o Porto Alegre, uma biografia musical que trata de todo o resto A gente não tem ideia de quantos volumes vai ter, na verdade Talvez 5, pelo menos 5, pelo menos E esse volume, como a gente falou Desse cancionista, desse compositor Que é o mais importante na categoria Ou um dos artistas mais importantes do Rio Grande do Sul É sempre interessante a gente pensar Mas por que essa dimensão tão grande? A Lupicínio Rodrigues Aí pergunta ao pesquisador Tem uma coisa Eu acho Eu gosto muito, quando eu escrevo De ficar discutindo as três coisas Os três Arturzinhos Tem o Arturzinho músico Tem o Arturzinho jornalista Que não é mais jornalista há muito tempo Mas, felizmente, não desaprendeu a escrever como jornalista Porque eu acho que jornalista Escreve fácil, para as pessoas entenderem E tem o mais recente, que é o Arturzinho pesquisador Que fez mestrado, doutorado Aí tem que ter aquele rigor Mas o Arturzinho músico É muito deslumbrado com a música do Lupicínio Porque sempre se fala das letras Mas, musicalmente, ele é muito extraordinário E é um sujeito que não tocava instrumento musical nenhum Então é o gênio Porque eu sempre digo Para o cara fazer uma música sofisticada Ele não precisa ter talento Ele só precisa estudar Quando o cara consegue fazer uma música sofisticada Sem ter estudado nada O nome disso é gênio E se, além disso O cara faz uma música sofisticada Sem ter estudado nada E sem tocar nenhum instrumento O nome disso é muito gênio É uma coisa que ele ficava ouvindo na cabeça dele E aí a gente pode analisar Eu analiso muito no livro A forma e o conteúdo Então, a forma da letra, da poesia Da letra de canção do Lupicínio Ela não é uma forma de poesia De estrofe de canção Ela é uma forma de crônica Tanto que, na maior parte No livro todo, eu transcrevo as letras Como se fossem crônicas Não naquele formato Porque elas funcionam como prosa É muito próximo da prosa A forma musical do Lupicínio é genial Porque essas melodias são incríveis E porque elas, muitas vezes, não têm aquela estrutura Que tinha 80% da música Da geração dele Que é estrofe e refrão Estrofe e refrão Não Muitas vezes as músicas vão indo e indo Te levando para outros lugares Como, por exemplo, o Dona de Vergência Que a gente tocou Essa, Quindim de Mulher, é uma forma mais simples Porque essa ele compôs em 20 minutos No programa Flávio Cavalcante Deram para ele o tema E ele precisava apresentar a música Dali a 20 minutos E ele saiu com essa música em 20 minutos Algumas dessas histórias tu traz aqui também E isso, e aí a coisa toda do conteúdo também Do Lupicínio Que daí vem a coisa da cornitude Do sofrimento amoroso Da sofrência, como se diria hoje Que outros compositores atingiram esse ápice Como ele, o Nelson Cavaquinho O Cartola, o Chico Buarque, o Aldir Blanc Mas ninguém teve, talvez, tanto despudor Quanto ele Em mergulhar, assim, no fundo da lama Uma coisa, assim, tangueira Eu acho que só o tango mergulha Tanto no fundo da lama Do sofrimento Quanto o Lupicínio mergulha Então, é um gênio mesmo É gênio, cara E, além de tudo, preto Porto Alegrense, portanto, periférico De classe média baixa Morador da Ilhota A gente tinha tudo para não dar certo Tudo para não acontecer Ele venceu todas essas barreiras O único cara da geração dele, também Que não saiu de Porto Alegre Que não saiu da sua cidade E conseguiu se consagrar Fazer sucesso no Brasil todo Todos os outros foram morar no Rio de Janeiro Ele foi o único que não foi Então, é muita lei da improbabilidade É muito talento Muita barreira Arthur, o pessoal adquire o disco O livro Como Além de procurar Em todas as livrarias Principalmente Como se eu digo Nas pequenas livrarias Mas também pode procurar Por onde também Ele está em todas as boas livrarias Se não tiver Porque não é uma boa livraria Se vocês dizem para elas Se a livraria não é boa Não tem o livro que eu estou pedindo Mas isso Vamos comprar nas pequenas Nas de bairro Sempre são as melhores Ou então pelo site Da Arquipelago Editorial Que é Arquipelago Editorial .org Eu acho Mas enfim Bota Arquipelago Editorial Lupicínio Arthur de Faria Bota Arquipelago Editorial Para aparecer os livros todos .com.br .com.br Não é .org Arquipelago Editorial .com.br Arthur Miriam Eu vou pedir para vocês Encerrarem o Estação Cultura Com um pouco mais de música Falamos bastante Lupicínio É sempre bom Ouvir Lupicínio A gente encerra Escutando um pouco mais De Lupicínio Interpretado por vocês Amanhã A gente está de volta Com Estação Cultura Inédito Hoje Às dez e meia da noite A gente tem a nossa Representação Aqui E também Depois Daqui um dia Dois dias Passa lá No nosso canal No Youtube E tu também pode Rever esse programa Ou revê-lo na íntegra Para quem pegou no finalzinho E rever qualquer Um outro programa Do Estação Cultura Ou também Outro programa aqui da casa Certo? Amanhã estamos de volta A gente encerra Com um pouco mais Da música De Lupicínio Rodrigues Com Arthur E Miriam Vocês Não Tu não devias Falar de mim Não Por tua causa É que eu sofra Assim Me diz Que interesse Tu podias ter E me fazer brigar Com meu amor Para depois Nos ver sofrer Boca fechada Luz apagada Luz apagada Só nos faz bem Segredo alheio A gente guarda Não leva além Não Tu não Tu não Tu não devias Tu não devias Te falar De mim Quem tem bom senso Não procede assim Nem para mim Nem para ninguém Não 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 Legenda Adriana Zanotto